Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso gratuito sobre o guia e ferramentas para coordenação escolar. Sou o professor Marcos Roberto. Neste curso vamos explorar em detalhes as funções da coordenação escolar, as responsabilidades envolvidas e como utilizar ferramentas essenciais para otimizar a gestão escolar. Lembre-se de compartilhar esse material com seus colegas e amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de conteúdos e também conferir o link abaixo do vídeo para acessar o guia lá no meu portal. É só clicar no link abaixo aqui do vídeo que você terá acesso. Vamos começar? Neste primeiro módulo abordaremos o objetivo do guia, a definição e propósito e o público-alvo ao qual ele se destina. O guia foi desenvolvido para servir como uma ferramenta prática e teórica para coordenadores escolares, gestores e professores que desejam compreender melhor o papel da coordenação na escola. Então, o propósito é fornecer uma base sólida para a tomada de decisões e para o desenvolvimento de estratégias que promovam um ambiente educacional eficiente e inclusivo. O público-alvo principal são coordenadores pedagógicos, diretores e gestores escolares, além de professores que buscam uma maior compreensão sobre a coordenação escolar. A importância da coordenação escolar reside na sua função central de garantir que as práticas pedagógicas e administrativas estejam alinhadas aos objetivos educacionais da instituição, promovendo um ambiente de aprendizagem positivo e produtivo. Assim, o papel e as responsabilidades do coordenador escolar são vastos e incluem desde o planejamento pedagógico até a gestão de conflitos e a avaliação de desempenho. Então, ao longo deste curso, exploraremos essas responsabilidades de maneira detalhada. As funções da coordenação escolar podem ser divididas em três áreas principais. Coordenação pedagógica, coordenação administrativa e coordenação de projetos. O coordenação pedagógica envolve o planejamento e a supervisão das práticas educativas, garantindo que os professores estejam alinhados às diretrizes curriculares e metodológicas da escola. O coordenador deve atuar como um facilitador, oferecendo suporte pedagógico aos professores, promovendo capacitações e garantindo que as práticas de ensino sejam eficazes e inclusivas. Já a coordenação administrativa é responsável pela gestão dos recursos da escola, pela organização dos horários e pela supervisão das atividades não pedagógicas. Isso inclui a administração dos materiais didáticos, a organização de eventos e a gestão de pessoal. E também a coordenação de projetos que envolve o planejamento e a execução de projetos especiais dentro da escola, como programas de inclusão, atividades extracurriculares e parcerias com outras instituições. Assim, é crucial que o coordenador saiba integrar essas iniciativas ao plano pedagógico da escola, garantindo que contribuam para os objetivos educacionais. Para desempenhar nessas funções, são necessárias competências específicas. As principais habilidades incluem liderança, comunicação eficaz, organização, resolução de problemas e a capacidade de trabalhar em equipe. Além disso, o coordenador deve possuir conhecimentos sobre metodologias de ensino, gestão escolar e desenvolvimento de projetos. O próximo tópico que vamos abordar é o manual do professor. Um documento essencial para orientar professores quanto às políticas, procedimentos e diretrizes pedagógicas da escola. O manual deve ter uma estrutura clara e acessível, começando com uma introdução e boas-vindas, onde a missão e os valores da escola são apresentados, juntamente com uma mensagem de incentivo aos professores. As políticas e procedimentos escolares devem ser detalhadas no manual, incluindo informações sobre a conduta esperada dos professores, horários, deveres administrativos e o processo para lidar com situações de conflito ou indisciplina. Além disso, o manual deve abordar as diretrizes pedagógicas, oferecendo orientação sobre as metodologias de ensino a serem utilizadas, o planejamento das aulas e os critérios de avaliação. A metodologia de ensino é um aspecto crucial que deve ser abordado de forma detalhada no manual. O manual deve fornecer exemplos práticos de como aplicar essas metodologias em sala de aula, promovendo um ensino dinâmico e centrado no aluno. O manual também deve incluir uma sessão sobre avaliação e comportamento, explicando os critérios de avaliação dos alunos e as ferramentas de acompanhamento do desempenho. A avaliação contínua é fundamental para identificar o progresso dos alunos e ajustar as estratégias de ensino conforme necessário. Por fim, sobre o manual, deve oferecer informações sobre recursos e suporte disponíveis para os professores, como materiais didáticos, tecnologia educacional e oportunidades de desenvolvimento profissional. Isso inclui a oferta de workshops, cursos de atualização e o incentivo à participação em eventos educativos. Vamos agora explorar o modelo de projeto político-pedagógico, o PPP, um documento central que define a identidade da escola e orienta todas as suas ações educativas. A estrutura do PPP deve começar com a visão, missão e valores da instituição, que servem como guia para o desenvolvimento de todas as atividades escolares. A visão representa o ideal de futuro que a escola deseja alcançar. A missão define sua razão de ser, e os valores refletem os princípios que orientam suas práticas. Em seguida, o PPP deve definir objetivos e metas educacionais claros, que sejam mensuráveis e alinhados com a visão e a missão da escola. Esses objetivos devem contemplar tanto o desenvolvimento acadêmico, quanto o desenvolvimento pessoal dos alunos. O processo de elaboração do PPP é um momento importante de participação e diálogo entre toda a comunidade escolar. Envolver professores, alunos, pais e funcionários na construção do PPP é fundamental para garantir que ele reflita a realidade e as necessidades da escola. A participação da comunidade escolar é essencial para o sucesso do PPP. Ao envolver todos os stakeholders, todas as partes interessadas na sua elaboração, a escola garante que o documento seja um reflexo das expectativas e necessidades de toda a comunidade. Por fim, o PPP deve ser um documento vivo, sujeito a revisão e atualização periódicas. Isso garante que o PPP esteja sempre alinhado às mudanças na sociedade, nas políticas educacionais e nas necessidades dos alunos. Bom, chegamos ao final deste módulo. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Lembre-se de que todo o material discutido aqui está disponível para download no link abaixo do vídeo, no meu portal. É só clicar no link abaixo para poder acessar. Então, não se esqueça de compartilhar este curso com seus colegas e amigos. Se inscrever também no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. No próximo módulo, vamos continuar explorando as ferramentas essenciais para a coordenação escolar. Ok? Até lá e bons estudos. Forte e caloroso abraço.